Esse sabonete aqui, eu produzi essa semana, ele se chama sabonete uco uba e açaí. Então, o grande protagonista desse sabonete aqui é a manteiga de uco uba. Essa manteiga aqui, tá? Tem um cheiro muito característico de floresta, de terra molhada. Um aroma bem interessante, tá? E ela é tipo uma cera quase, tá? Olha, ela é quase uma cera, sequinha, sequinha, tá? E esse sabonete foi feito com uma boa quantidade de manteiga de uco uba. Então, tá falando que a manteiga de uco uba possui um alto valor de ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura que você precisa pra derreter o óleo. Então, você pode ver que é super alto, né? 53 graus. Se não chegar nos 53 graus de calor, que isso nunca chega numa floresta, essa manteiga não derrete. Então, é por isso que eu falei, né? Parece uma cera até, né? É muito difícil de derreter. Difícil que eu diga assim, num ambiente assim externo, né? Claro que no fogo, em banho-maria, isso derrete fácil, mas numa temperatura ambiente não derrete, tá? E também tem alto valor de saponificação, né? O que supera os índices do sebo bovino, porque o sebo bovino é muito utilizado pra fazer sabão, né? Sabão, sabonetes, né? Muitos sabonetes de supermercado que vocês compram são feitos de sebo bovino, tá? E aí eles falam que torna a manteiga de uco uba uma matéria-prima ideal pra substituir o sebo animal na produção de sabonetes finos. Ecologia, árvore nativa da várzea de toda a região amazônica, estendendo sua ocorrência até o Maranhão e Pernambuco. O nome da árvore significa, na língua indígena, ucu, graxa e iba, árvore, né? Então, ucu iba se transformou em ucu uba. Graxa no sentido de gordura, né? Eles deram um nome porque realmente é uma semente que dá muita gordura. Prefere regiões alagadas, atingindo uma altura de 25 a 35 metros. Uma árvore adulta pode produzir entre 30 e 50 quilos de sementes por ano. É bastante, né? As sementes são ricas em gorduras, de 60 a 70% da semente é gordura e o rendimento em óleo pode chegar até 50% por quilo de semente. É muito, muito legal isso. Muito bom. Numa plantação com 150 árvores por hectare, poderá ser colhida até 7 mil quilos de sementes, o que renderá 3.500 quilos de gordura por hectare. Muito bom, hein? Uma coisa importante para eu falar é o seguinte. Essas manteigas são, geralmente, são selvagens, né? São árvores que estão ali na floresta e a colheita é uma categoria que não é agricultura, né? Isso aqui não é uma agricultura, é uma outra atividade que se chama extrativismo. Uma atividade extrativista significa que a população local vai lá na floresta, nem precisa ser na floresta densa, né? Mas vai lá onde tem essas árvores e catam as sementes, seja do chão, seja da árvore, tá? Mas essa é a atividade extrativista, não é uma coisa assim predadora, não, tá? Usar essas manteigas, seja na saboaria, seja nos cosméticos, é uma boa maneira de você participar dessa economia extrativista, que é uma economia que deixa a floresta em pé. Por quê? Essa atividade requer que a árvore esteja intacta, né? Que ela dê frutos todo dia, todo dia não, é todo ano, né? Toda safra precisa ter fruto para você poder colher as sementes. E isso evita, né? Quanto mais essa atividade floresce, vamos dizer assim, menos é a possibilidade de árvores derrubadas, né? E aqui, por isso que eu quis mostrar isso aqui, olha. O crescimento da ucuba no campo pode alcançar até 3 metros em 2 anos. O crescimento é bem rápido, né? A madeira dessa árvore é de excelente qualidade para compensados, laminados e cabos de vassoura, o que está ameaçando intensamente o recurso florestal remanescente. Uma árvore de ucuba adulta chega a ser comercializada por 5 reais apenas. A sua madeira sendo transformada em cabos de vassoura, que são comercializados a 40 centavos a unidade nas feiras e portos de Belém. Tipo assim, uma árvore adulta comercializada por 5 reais, né? Para render várias vassourinhas. Só que as sementes que são comercializadas por 50 centavos o quilo podem dar um retorno de 18 reais até 25 reais, supondo uma produtividade de 30 a 50 quilos por ano por árvore. Então, olha a diferença na economia local. A árvore em pé dando frutos para ser colhido e transformado em óleo e manteiga, é muito, 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 muito melhor, tanto para a economia local, quanto para a ecologia, porque a árvore continuará em pé. Então, incentivar essa atividade extrativista é uma maneira de você participar do impedimento do corte das madeiras. Tá bom?